Eu quero ver, que diz uma bóngula, virou aí, que diz uma bóngula, virou, 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 virou. Traigo os aparatos, tenho boa punteria Se é de noite ou de dia me la pelam pra pelear Contamos com cabeça por se que corta a cabeça Os chalecos não me pesam e isso que son militar Arriba a bandera, ando no calorcito O Valle YSL conta com três colorcitos Blanco, azul e roxo, os colores do terror Já sabem de quem eu falo, não ocupam apresentação Traigo os aparatos, tenho boa punteria Se é de noite ou de dia me la pelam pra pelear Contamos com cabeça por se que corta a cabeça Os chalecos não me pesam e isso que son militar Não me busquem porque encontram O que é isso que é uma verga Os plagas são chingadas e não se sabe enrajar 50 em mesa, o mini pra presa Ou para qualquer lacra que não sepa respetar Trajes tácticos e as botas Os rádios sempre traem colgados Por se que entran en acción E se não trae o Rolex Por que trae o U-Block Son uno de los cuantos que tiene la colección O compadre P1 sabe que aqui ando al millón Os guerrilleros ven pendientes A la hora del deseo Pura morrita bien buena de esas que son buchi fresas Primero se hacen las hordas Luego solitas se van Y se encanta el peligro Dicen que soy su bandido Saben que rollo conmigo Ya conocen a papá Por el valle andamos Mexicali controlamos Y por varias otras partes Nos gusta ir a pasear La bandera portamos La rusada anda rifando Y si no me quen pregunte Como está la cosa acá Trajes tácticos e as botas Os rádios sempre traem colgados Por si é que entrar en acción E se no trae o Rolex Por que trae o U-Block Son uno de los cuantos que tiene la colección El compadre P.U. no sabe que es que no el millón Los guerrilleros ven pendientes A la hora del deseo A la hora del deseo Ese es un grupo de compadre P.U. no sabe que es que no el millón El millón El millón El millón El millón El millón O que é isso?